Diante de tudo que você passou e está passando, você recomenda ainda que mulheres coloquem, façam o implante de silicone? E aí? Fernando, eu não me acho no direito de interferir no sonho das pessoas, porque como eu falei lá no meu Instagram, é muito bom para mim, muito fácil para mim, eu sonhei com o silicone um dia, a gente sonha, o meu sonho virou um pesadelo, eu particularmente preferi tirar, eu jamais queria passar pelo que eu passei de novo, eu jamais gostaria que ninguém, nenhuma das mulheres que eu conheço da minha família passasse pelo que eu passei, eu jamais indicaria, sabe, para ninguém, a gente sofre muita pressão da coisa estética, a gente sofre muito essa pressão estética, a gente que é mulher, a gente sofre muito com isso, de ter que estar dentro de um padrão ou de outro, mas eu jamais indicaria, e mais uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui também, que as pessoas às vezes confundem com erro médico, eu não tive erro médico, meu médico foi incrível, a minha cirurgia, quando eu fiz a minha cirurgia, deu tudo certo, ficou incrível o resultado, do jeito que a gente sonha, né, só que com o passar do tempo, mesmo a cirurgia sendo feita com a prótese de silicone, ela vai perdendo aquela magia do início, o silicone pesa, a pele cede, aquela mama cai, e você vai ter que fazer aquilo ali tudo de novo. Então, a minha pergunta para as mulheres, ou para quem quer que esteja pensando em colocar um silicone agora, a minha pergunta que eu quero deixar aqui também, do mesmo jeito que você me fez a pergunta, eu quero deixar aqui uma pergunta, será que vale a pena? Por quanto tempo, por quanto tempo você vai ficar bonita? Por quanto tempo? Porque comigo foram oito anos, assim, sem maiores problemas, né, mas a partir do ano passado eu já comecei a desenvolver uma série de problemas. Vale a pena você gastar aquela grana todinha que você juntou, que você poderia comprar um carro, que você poderia organizar a sua casa, que você poderia dar entrada num apartamento, enfim, cada um com seus sonhos. Será que vale a pena? Tão pouco tempo? E outra, você vai ter condição financeira, se der errado, de você refazer? Você vai ter condição financeira de 10 em 10 anos? Vamos supor que a sua prótese não dê problema, mas quando chega com 10 anos, você precisa trocar, porque senão vai dar problema. Ela só tem 10 anos de garantia. Então, você está preparado para de 10 em 10 anos você ir lá e gastar um carro para poder você trocar a sua prótese de silicone? E outra, cada vez que você troca a prótese de silicone, esses problemas, eles aumentam os riscos. Eles aumentam em muitos porcentes. Então, todas as vezes que você precisar trocar o seu silicone, você vai estar colocando a sua saúde em risco numa porcentagem muito maior. Tem um médico que eu sigo, inclusive que eu pesquisei bastante, que ele fala muito do silicone, que é o doutor Leandro Almeida. Ele é um médico especializado em bioquímica humana e envelhecimento, como é que eu posso dizer, num bom envelhecimento. Ele diz, morra jovem o mais tarde possível. Ele trabalha com a qualidade de vida, ele prega a medicina preventiva, que é a mais correta, né? Então, ele diz isso. Quando você joga na Mega Sena, você sabe que você só tem um porcentinho ali de chance de você acertar na Mega Sena, e você vai lá e você aposta ali aquele um porcento de chance para você ganhar aquele dinheiro. E nesse problema do silicone, fazendo uma brincadeira, uma analogia, você tem quarenta porcento de chance de ser premiada, sabe? Porque muitas mulheres pensam assim, ah, não vai acontecer comigo, né? Você tem quarenta porcento de chance, cinquenta vezes. Então, você tem cinquenta porcento de chance de dar errado. Mas você acha que justamente com você não vai acontecer. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu achei que comigo não iria acontecer nada. Ah, não vai acontecer. São muitos porcentos que não acontece. Vai acontecer logo comigo? É, aconteceu logo comigo. Então, pode ser que aconteça logo com você, né? E a porcentagem é muito alta. É um risco muito grande para você apostar a sua saúde nisso, entendeu? Eu acho que não vale a pena. A minha resposta para você é que não vale a pena.